Por que se juntar ao Wall App? Bem-vindo ao Power of Sharing! Vamos nos conhecer melhor! O Wall App ajuda você a fazer o bem através do Power of Sharing. Nós compartilhamos todas as receitas com você. O Wall App é gratuito e você pode ter ganhos sem nunca gastar nenhum dinheiro. Depois, a escolha é sua. Você pode escolher fazer o bem para os outros, doando para uma das quase 2 mil instituições de caridade em mais de 110 países, ou fazer o bem para si mesmo, sacando seus ganhos para você. O Wall App compartilha mais de 70% da sua receita e margem de lucro do mercado de chamadas internacionais pagas, um mercado de 5 bilhões e dos anúncios digitais e móveis, um mercado de 135 bilhões. O Wall App, então, ajuda você a se conectar com texto, áudio, vídeo, compartilhamento de arquivos, conversas privadas e muito mais. E lembre-se, enquanto usa o Wall App, você ganha como nunca! Além disso, o Wall App funciona em todos os seus dispositivos, smartphones e tablets, iPhone e Android, Windows e Mac. Obrigado por se juntar à comunidade do Wall App. Wall App, fazendo o bem através do Power of Sharing. Como ganhar? O Wall App é a rede na qual você é recompensado quando se comunica. No Wall App, você ganha Wall Coins. Um Wall Coin é igual a um centavo de dólar americano. As Wall Coins ganhas até então são exibidas na guia de ganhos da sua conta. Há muitas formas de compartilharmos os ganhos com você no Wall App. 1. Use o Wall App para se comunicar com todos os seus amigos. O Wall App, por sua vez, compartilha com você toda a receita gerada pela publicidade. Também compartilhamos com você toda a receita de publicidade gerada pela sua rede, em até oito níveis de sua rede. UOL! Vamos dar um exemplo. Quando Júlia convida Maria, ela se torna nível 1 da Júlia. Quando Maria convida Ana, Ana se torna nível 2 da Júlia e nível 1 de Maria, e assim por diante. 2. Você faz chamadas internacionais. No Wall App, você é recompensado pelas chamadas internacionais que você ou alguém da sua rede fizer. Além disso, temos uma das tarifas mais baixas do mundo. 3. Precisa de um número de telefone de algum país do mundo? Obtenha um número virtual Wall App e ganhe novamente. Todas essas ações geram receita quando você ou alguém da sua rede as realiza. Em breve, adicionaremos mais formas de ganhar Wall Coins. Lembre-se de que você pode doar para caridade ou sacar para sua própria conta bancária através de um simples clique. Quanto dinheiro você pode ganhar? Cabe a você e ao tamanho da sua rede. Wall App. Fazendo o bem através do Power of Sharing.